BH Legal, uma cidade melhor, com a Câmara Municipal. Você já pensou como uma equipe de saúde se comunica com um paciente surdo? A Câmara Municipal pensou, e é por isso que já está em vigor a lei que assegura o direito à comunicação nos atendimentos de saúde a todos os pacientes que usam a língua brasileira de sinais. Esse é um dos temas que você acompanha na série especial sobre os direitos da pessoa com deficiência. No episódio de hoje do BH Legal, você também vai conhecer o que os vereadores têm feito para garantir os direitos das pessoas com transtorno do espectro autista. Eu sou Nubia Zevedo. E eu sou Carlos Freitas, e convido você a conhecer melhor o trabalho da Câmara Municipal. Você sabia? Você sabia que maternidades, casas de parto e hospitais das redes públicas e privadas são obrigados a permitir a presença de tradutor e intérprete de Libras? É isso mesmo. Pessoas surdas têm o direito de solicitar a presença desse profissional durante o serviço de saúde. A ausência do intérprete dificultava o atendimento ao surdo, criando uma barreira comunicativa nos atendimentos de saúde. A situação mudou em janeiro de 2023, quando uma lei originada na Câmara Municipal passou a garantir o direito a todos os pacientes não ouvintes. É isso mesmo, Carlos. No caso da gestante, por exemplo, a presença do intérprete auxilia desde o pré-natal até os cuidados no pós-parto, facilitando a comunicação da paciente surda com nutricionistas, obstetras, anestesistas, enfermeiros e outros profissionais. Quem vai falar com a gente sobre o assunto é Eduarda Oliveira, técnica em enfermagem da maternidade Sofia Feldman. Tem um dia já que eu vi que um casal de surdos, eles chegaram para visitar o hospital. E assim que eles chegaram na portaria, o porteiro até se assustou, tipo, mas eu vi agora e disse o que eu faço. Então eu entendi, né, eu pensei que eles precisaram de ajuda e tudo. Eles disseram que sim, eles se sentiram muito aliviados, né, porque percebem que eles se sentem muito mais à vontade por ter alguém ali que eles podem confiar para passar o que eles querem dizer. O assunto ficou muito encantado com o hospital. E o mais legal foi a equidade que se trouxe, né, de que ela fosse sair e ter o mesmo resultado, o mesmo produto, né, que as outras pessoas têm através da acessibilidade à comunicação. Então é uma lei que é muito importante. Essa lei permite que os direitos das pessoas surdas sejam resguardados e o intérprete de Libras pode ser escolhido e contratado livremente pelo paciente surdo. É isso mesmo, Núbia. E é bom que todo mundo saiba que a unidade de saúde que descumprirá a norma pode até mesmo receber multa. Pois é, Carlos. As leis criadas pela Câmara de BH para melhorar a vida das pessoas com deficiência devem ser cumpridas por todos. Muito do que vem sendo feito pelos vereadores já está impactando diretamente a vida das pessoas. E o trabalho para aprimorar a nossa legislação não para por aí. Você sabia? No Brasil, em apenas um ano, o número de matrículas de pessoas com transtorno do espectro autista passou de 430 mil em 2022 para mais de 630 mil em 2023. O dado representa um aumento de 48% no número de autistas matriculados em instituições de ensino. E em BH, garantir conforto e segurança a esses estudantes é um dos objetivos da Câmara Municipal. Justamente por isso, a Câmara apresentou e aprovou a lei que determina a substituição do sinal sonoro por sinal musical nas escolas municipais públicas e privadas da capital, buscando evitar incômodo ou risco de pânico nos autistas. Além disso, Núbia, é importante destacar que a troca dos alarmes e sinais sonoros por músicas e sons agradáveis vai proporcionar bem-estar auditivo não apenas aos autistas, mas a toda a comunidade escolar. O vereador Bruno Miranda, autor da lei, conta como surgiu esta demanda. Essa demanda surgiu a partir de conversas com familiares e pessoas com espectro autista e também de pessoas com síndrome de Down. E essas pessoas relatando o seguinte, que a sirene sonora, ela causa alta sensibilização e perturbação nessas pessoas. E a gente pensou, por que não, então, substituir essas sirenes sonoras por sinais musicais, que são muito mais agradáveis ao ouvido humano, inclusive de todas as pessoas. A gente promove a inclusão e traz um ambiente mais harmonioso, vamos dizer assim, mais apelidor também para todas as pessoas. E aí nós apresentamos o projeto de lei, foi sancionada a legislação e agora nós estamos num prazo de regulamentação pelo poder executivo. Então, a gente acredita que a partir do próximo ano as escolas vão começar a se adaptar para se adequar à legislação e transformar a sirene em música. Eu acho muito positivo. A substituição dos sinais nas escolas deverá acontecer de acordo com a necessidade de reposição dos equipamentos. Além das escolas públicas e privadas, a lei vale para creches, faculdades e universidades. Você pode acessar essa e outras leis e acompanhar mais notícias da Câmara no portal na internet. Basta procurar Câmara Municipal de Belo Horizonte nos sites de busca de sua preferência. No próximo episódio, vamos conhecer mais leis originadas e aprovadas pela Câmara, com o intuito de melhorar a vida das pessoas com deficiência. Ficamos por aqui. Eu sou o Carlos Freitas. E eu sou o Núbia Azevedo. Continue acompanhando o nosso programa. Até a próxima. Você ouviu BH Legal, uma cidade melhor, com a Câmara Municipal. Acompanhe as notícias sobre a Câmara no nosso Instagram, arroba Câmara BH. Tchau, tchau.